Carro Vendez, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, eu estou bem de fronte a Expoville, estou no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil, que tem ofertas incríveis para esta semana, esta é a semana para trocar de caminhão, aqui no Catarina Caminhões, Jagler, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos de casa, semana ótima, né Fábio, trocar de caminhão, temos novidades no pátio, temos implementos, venha conferir que esta semana está forrada. Muito bem, olha só a primeira oferta que eu começo aqui no Catarina Caminhões, eu tenho para você este Volkswagen Guindaste para 30 toneladas, é um 31,320, o ano dele é 2010 por 465 mil, 465 mil, agora olha só este Mercedes-Benz, é o Actron 2324 2015 por 165 mil, 165 mil, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões, mais uma super oferta, Ivex Trales, este é um 380 2007 por 95 mil, apenas 95 mil, agora olha só esta Scania, é uma P310 2006 por 95 mil, 2006 por 95 mil, é para vir para o Catarina Caminhões. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Mercedes-Benz 1418, está na carroceria, 2001 é o ano por 95 mil, é preço bom para tirar o bichão daqui e meter para a estrada, viu Jagler? Fabio, o caminhãozinho revisado, carroceria, tá? Este caminhão está com 10 pneus novos em cima, Fabio, não rodou, tá? Ele está aqui com ótima oferta, venha conferir na Catarina, Guindaste, com preço bom também, 465 mil, único dono, tá? Então vem para cá que esta semana está forrada de oferta. Vem para cá, vem para o Catarina Caminhões, porque aqui tem o caminhão que você precisa, na melhor negociação. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá.